Essa é uma gestação de 17 semanas e 2 dias. Primeiro filho? Sim. Primeiro filho. E o vovô, vovó e titio? Está aqui? Isso. Recapitulando aqui, ó. As pernas da mamãe estão do lado de cá. Aqui o colo outro, está saindo do outro para cá. A cabeça da mamãe está do lado de cá. O nenê está pélvico nesse instante. Ele está sentado nesse instante. Escolhe aqui água, líquida amniótica. Em volta do nenê tudo, água. Esse pessoal aqui veio todo de Florestópolis. Todo mundo está de Florestópolis aqui? Florestópolis, no Paraná. Muito bem. Estamos vendo aqui um nenê de 17 semanas. Para reparem aqui, ó. Que gracinha que é esse nenê. Essa paciente aqui, ela vai fazer um chá revelação. É isso? Você vai fazer uma festinha para saber? É isso. Não vai saber o sexo hoje, né? Aqui a cabeça do nenê vista por cima. A moleirinha da cabeça do nenê. Hemisférios simétricos. Plexicoroide. Olha o plexicoroide. Plexicoroide. Hemisférios simétricos. Olha as órbitas. O oco do olho ali, ó. Olha lá o perfil do rosto. Olha o joelhinho mexendo ali. Olha os pezinhos mexendo. A mamãe não sente ainda não, né? Ela tá com 17, dois dias. Repara, 17, dois dias a gente vê o nenê mexendo. Mas a mamãe ainda não sente o nenê mexer. A coluna vertebral do nenê, espinha do nenê. Repara o coração batendo aqui. Olha o coração ainda batendo. A frequência do coração está em 146 batimentos por minuto. Aqui, ó, 146 batimentos por minuto. Coração aqui, né? Tirado nesse espaço aqui, ó. A Grazi Nisse pergunta. Doutor faz mal pro bebê ouvir o coração todo dia com aquele sonar caseiro? É um sonar. A sociedade internacional aí fala pra colocar somente o necessário, né? Não ficar ali o tempo todo com o aparelho em cima do nenê. Então, é sempre bom evitar o exagero. Olha o perfil do nenê. Joelinho dobradinho. Joelho perto da barriga ali. Aquela parte branca em cima é tudo placenta. Coluna. Cadê o bracinho do nenê? Ah, o braço atrás da cabeça, ó. Tá igual a mamãe, ó. A mãe atrás da cabeça, ó. Tá vendo ali? Não, 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 não. Igual a mamãe, hein? Puxou a mãe, você viu? Puxou. A mãe tá com... Assim, ó. É, é. Ela deve ficar assim, porque o nenê tá me ficando assim, ó. Esse nenê aqui tá pélvico, tá? Cabeça tá pra cima. Cabeça pra cima, lá, ó. Em direção à cabeça da mãe, né? Ele mexeu a boca. Lembra essa unha. Mexeu um pouquinho a boca. Olha lá, mexendo a boca. Olha lá, ó. A mão na orelha agora, ó. Olha lá, mexendo a mão atrás da orelha. Cadê o outro bracinho? O outro bracinho também tá pra trás da cabeça. Bem atrás da cabeça. Olha lá. Tá vendo lá os dedinhos da mão, né? Sim? Tá escondido ali. A mão tá aqui, ó. Mínimo, anular, médio, indicador e o poligar tá aqui, ó. Ó o coração batendo. Ó os pés vêm aí em cima, ó. Cruzadinhas, perninhas cruzadinhas. Vocês tão vendo ali as perninhas, né, né? Aqui tá o joelho, perna e o pé vai pra lá, né? Aqui a outra coxa vêm por baixo. A narra vem pra cá e o pé vem pra cá, sim, ó. Ó as cósas vêm pra cá. Entendeu, né, como tá ali, né? Repara que o cordão umbilical na frente do corpo ali, ó. Olha lá o cordão umbilical. Duas artésimas veias, bem bonitinho. Ó o coraçãozinho batendo. Coração batendo. Vimos cabeça, troco membros. Essa paciente aqui não vai saber o sexo. Então não é pra mostrar o sexo. Por isso que eu tô evitando aqui a região do meio das pernas. O placenta posterior, quantidade de água normal. Os pezinhos lá pra cima. Olha lá quando ele mexia lá pra cima. Ó o pezinho lá pra cima. A boca aberta, a boca aberta, a boca aberta. Boca aberta, a boca aberta. Olha lá a boca aberta. Vocês tão vendo o nenê com a boca abertinha aqui? Não é? A boca aberta ali. Muito bom. Bem gostosinho ver o nenê assim, né? Eu gosto de ver esse nenê. Esse tá um pouquinho maior, né? Já tá com 17 semanas. Parabéns. O nenê já está com 194 gramas e 18 centímetros. Placenta posterior, nenê da pélvica. Ainda mais não tem importância porque é muito cedo ainda. Ó o pezinho, nenê lá. Ó os dois pezinhos. Nenê tá dando um tchauzinho com os pés agora. Olha só ali do pé, ó. Uma aqui e outra aqui. Muito bom, né, pessoal? Parabéns, parabéns. Obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.